A gente está fazendo faxina, não há um arrepio, só tem uma parêvola Mas tem algo lá na frente, não está caralho Acho que ela tem algo que vai dar, não é isso não Seja com a manhã, seja com a manhã, seja com a manhã Não é isso não, não é isso não, vamos mudar de geral Sem mais consideração, deixa a manhã Seja com a manhã, seja com a manhã, seja com a manhã Seja com a manhã, seja com a manhã, seja com a manhã Camila 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 Obrigado.